E aí galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? É gente, mais um vídeo aqui do... É atualizando a criação né? Então, tô nas baias, esse vídeo vai ser das baias Já fiz bastante vídeo aí, vocês acompanham No... sempre na... No primeiro comentário aí fixado eu deixo o link do vídeo anterior a esse né? Eu acho que é 6 vídeos, esse vai ser o último Vou atualizar vocês aqui das baias Nessa baia tá o... O... pele preta né? Tá enchendo bastante ovos É um galo novo ainda Entre aço um pouco, um dos mais novos que eu tenho aqui Da remessa mais velha né? E... é um galo Tá enchendo bastante ovo Soltando... Tupete de osso, tupete de pena, soltando barbudo É... pele preta também que é o intuito né? E... Aprimorar as cores das galinhas Ele tá soltando a cor dessa galinha, ele soltou A cor daquela da lei também, ele soltou Que é a pente né? Ovo azul ó... Ele tá com essa galinha Ainda não chocou essa É... tá botando bastante aí Acredito eu que tá botando Botei essa daqui Foi até sugestão de um inscrito né? Eu achei interessante Eu coloquei pra ver Tem até ovos dela chocando já É... na galinha que tá lá no quartinho dos pintos No local onde os pintos tá Tem ovos dela aí que tá galado Tem outra também que tá aqui chocando Tem ovo dela também que tá galado também Então encheu bem Tem ovos ali que eu vou botar pra chocar Tem alguns ovos ali que eu quero botar pra chocar Dessa baia que tá enchendo muito bem E tá saindo uns pintos muito bonitos E ele tá predominando a cor da galinha Uma coisa que eu achei bem interessante Eu acho que ele é meio caboclo né? Assim vamos dizer a plumagem dele Acho que chama caboclo né? Em galho de combate Essa plumagem chama assim Que é preto com essa... Com essas penas vermelhas aí né? Ele tá enxugando a muda Tá melhorando bastante Ele pode ter barba Mas ele brigou E aí perdeu a barba A barba dele lá era bem grande Não nasceu ainda Não sei se vai nascer Mas aí tá com essa... Também sura barbuda É... Pescoço pelado né? Irmã do meu... Meu polaco lá Pescoço pelado Tem essa daí E eu acho que tem uma ali que chocou gente Eu vou olhar qual foi Tem uma nulinha aqui Ela deve tá chocando Ela não tá botando Deixa eu ver quem é que tá aqui Ó Chocou ó Eu tô deixando os ovos no ninho gente Olha o tanto de ovo que tem aqui ó Quatro ovos verde Tem dois ovos indês ali Um ovo indês E os outros ovos normal Provavelmente é daquela pintada Da mutli Né ó Deixa eu ver Aqui ó Tirar ela aqui Que ela chocou Tem bastante ovo dela também aqui ó Quatro Cinco Cinco ovo e dois indês né? Ali não tem nada ó Mas esses ovos eu tô deixando no ninho Porque Eles ficam mais Mais frescos gente Eles ficam os ovos Os ovos mais frescos Pra mim que tá pra chocar E provavelmente eu vou ajeitar uma galinha ali Nos próximos vídeos eu mostro pra vocês Onde é que eu vou deitar É uma A combatente barbuda De ovo azul né? Ela Tá chocando ali num pneu ali Eu vou ver se eu consigo deitar ela com esses ovos aí E Dessas galinhas Pelo que eu vi ali os ovos Tem três botando Que é É uma de ovo azul É uma dessas duas aí A vermelha Ou a branca É de ovo azul Essa daqui tá botando com certeza Porque Eu conheço o ovo dela Eu já botei o ovo dela pra chocar E tá Botando essa aqui né? Cês viram aí Assura barbuda Assura barbuda Essa daqui Eu não vi mais ovos dela não Não botou mais Ela não botou mais essa daqui né? Vamos ver aí Mais pra frente eu mostro pra vocês Tá só com essas cinco galinhas Por enquanto Ele tava com uma pescoço pelado É De ovo azul Tá tirando o choco ali E tinha a outra A outra Branca né? Pente Tinha a outra pente De ovo azul Tem um pouco de tupeta Ela chocou também Eu deitei ovos delas E elas tão tirando o choco Então essa baia Por enquanto Atualizando vocês aí Elas tão assim Né? Eu não sei Quem tá pondo Se é essa Branca aqui Ou se é essa Vermelha ainda Mas eu acho que é a vermelha Esses ovos azuis Vai ser dessa vermelha aí E esses outros ovos de lá Um de cá Que essa sura tava em cima É dela Então talvez eu deite Se ela tiver choca Essa sura aqui Talvez eu deite ela Porque ela tá muito gorda Eu tô sem Sem ter onde colocar Pra deitar Mas talvez eu deite ela Pra ela emagrecer Porque quando a galinha Tá muito gorda É Você deitando ela Chocando ela Mesmo que Feja com poucos ovos Ela vai emagrecer Né? Na choca Ela vai comer menos Vai dar aquela emagrecida E ela tá precisando Emagrecer Essa sura Aí eu vou ver Se ela realmente Chocou mesmo Talvez eu bote nela Ou eu bote na Na galinha Barbuda De ovo azul Aquela vermelha, né? Que vocês acompanham o canal Aí sabem qual é Estão bem zoadentas Hoje, viu gente? Pois é Vou agora lá Pra as outras baias Atualizar vocês Como é que tá lá Aqui gente Vamos entrar aqui Nessa outra baia Que é a baia Das polacas Tupetuda, né? É E do galo Frango, né? Frango virou galo já Sura Com penana nos pés Filho do laranjão Então, ó Tá Todas aqui Né? Pra quem acompanha o canal Aí sabe qual é elas E pra quem não acompanha Vê os vídeos antigos aí Que vocês vão ver O desenvolvimento Dessas aves aí, né? Tem a filha do patriarca Ali, a preta As quatro vermelhas Né? Tem uma dessas Que tá chocando Que tá choca Acho que é essa daqui E... Tá querendo chocar Na realidade, né? Não tá chocando assim Tá pondo e chocando E uma delas, gente Dessas aqui Colocou ovo verde Eu vou falar pra vocês Qual é Porque eu confirmei Qual é a delas Que tá botando, né? Vocês não viram No vídeo No vídeo É... Anterior Se vocês for lá Olhar os vídeos anteriores Aí, né? Sempre no... No comentário fixado Eu tô deixando aí A... Eu tô deixando Os vídeos anteriores, né? No comentário fixado De cada vídeo Aí, vocês for pulando Cada vídeo Vocês vão chegar no primeiro É... Que começou aí Essas filmagens, né? Que é o... Atualizando a criação, né? Então... Tá aí Aqui tá... Agora tá um sol quente Que eu... Eu vim terminar esse vídeo Agora na parte Da manhã, né? E aí tá um pouco Mais quente aqui Mas tá aí, gente Ó... É... E aí tem ovos Dessas baias chocando Que é dessas galinhas aqui Com... Esse galo aí É... Deixa eu ir pra ali Aqui eu coloquei Mais uma galinha Ou ela tá botando Porque agora é de manhã Deixa eu ver se ela tá aqui, gente Ó... Deixa eu abrir aqui Pra gente ver É... Não sei se ela tá botando Pode ser que tenha Já quem foi que eu botei aqui Acho que ela tá botando, gente Ó... Deixa eu ver aí Tem um ovo aqui Mas não é o ovo dela, não Porque o ovo dela é um ovo Mais escuro Maior Ó... Os ovos verdes aqui, gente Ó... Acho que vai dar pra ver aí Deixa eu ver aqui, ó... Verde Né... Eu até agora só confirmei Uma dessas Que colocou verde Já já eu falo pra vocês Qual é dessas aqui Essa daqui, gente Vou falar um pouco sobre Esse casal que eu botei aqui Que no caso é essa galinha Ela é uma galinha prateada Com pena nos pés Né... Sura Então é filho de uma galinha Que eu tinha aí Com o laran... Com o... O patriarca, né? Ela é filho do patriarca direto Então... Eu vou tá tentando cruzar com ele Ele também é filho... Ele é filho do laranjão Com uma galinha brama Que eu tinha aqui Então eu tô dando um choque de sangue Nas mães, né? Porque o pai Aquilo ali já é neto do... Aquilo ali já, no caso É neto do... Patriarca, né? Mas... Sura com sura Muita gente vai se perguntar Dificilmente eu coloco... Eu coloco... Sura com sura, né? Ela entrou aqui de novo Tá bem se escondendo dele Dificilmente eu coloco Sura com sura, gente Mas eu fiz a poda nele Tô fazendo as podas no galo A poda, pra quem não sabe É você fazer a limpeza Ao redor da croaca do galo, né? E da galinha E aí como eles são aves bem... Elas são aves graúdas Como vocês viram aí, né? Ela também é uma galinha bem grande, ó Ou ela tá se escondendo dele Ou ela quer pôr Mas eu acho que ela tá se escondendo dele Ó, ela é uma galinha bem graúda Já é uma galinha mais velha já Das mais velhas que eu tenho aqui Então eu tô dando prioridade Pra tirar a cruza delas, né? E como eu conheço o ovo dela Eu vou tá deixando com ele aí Ela iniciar a postura Que ela tava na muda Ela ainda tá Até soltando pena Essas penas que tão por aqui É umas penas dela Que ela tava na muda Que ela vem de um choco Ela tava tirando choco aí, né? Então o que eu vou fazer? Ver se eu consigo separar os ovos dela Pra mim deitar, né? E ver o que é que sai Nesse cruzamento aí Ver se ele enche ovos Bacana com ela aí Porque sura com sura É complicado, né? Mas eu queria mesmo Já colocar eles na cruz individual O galo e a galinha Mas como eu não fiz ainda as baias lá Eu já vou deixando ela se acostumar Um pouco com ele aí E provavelmente Vou ver mais pra frente O que vai dar Nesse cruzamento aí Se ele vai encher ovos dela Se ele vai ser 100% Porque o O sura com sura Eles enchem os ovos Se o galo conseguir cobrir bem Conseguir encostar as croacas E aí enche o ovo Não é que o galo é inferto A galinha é inferta Não é O problema deles É que eles não conseguem Cobrir direito, né? Não conseguem subir em cima da galinha E aí Cobrir direito elas Mas a gente vai Com uma cruz individual Que só vai ter ela com ele No caso aqui não Porque Eu estou só Adiantando o processo, né? Ela vai enxugar a muda Vai ser o tempo dela Terminar essa muda Que ela está E começar a botar aí E é tentativa, né? Mas na cruz individual Eu acredito que vai ficar melhor Então, gente Vou falar para vocês lá Qual a galinha Que botou o vaso aqui dessas Pelo menos A única que eu identifiquei É a que Aqui é A diferente das outras, né? Das tupetudas Que no caso É essa preta aqui, gente Essa preta Ela botou ovo verde O vaso aí No caso Esses ovos aqui São dela Eu não deitei ovos dela Porque ela iniciou a postura Esses daqui, ó São dela Esses verdes E esses outros aí São das Dessas outras, né? É uma delas que está botando Dessas vermelhas Eu botei só ovos Das vermelhas Para chocar Provavelmente foi ovos De duas galinhas Ou três aqui Eu identifiquei Três que está botando Das vermelhas Uma que eu trouxe para cá Que eu não sei mais nem qual é Já se misturaram aí E três que estava aqui, né? Ele tem uma brecha ali Eu vou ajeitar Para eles não ficarem Tentarem passar para lá E agora Essa daqui Iniciou a postura Dessa preta Então E é ovo azul Vamos ver se a outra Elas ficam querendo passar para lá Eu vou ajeitar aqui depois Ajeitar esse cano aqui Para elas não Aí elas ficam querendo passar para o outro lado Por causa do ninho, né? Então, gente Eu não sei qual dessas ainda não botou Das vermelhas, né? A filha do patriarca não botou ainda não Ainda vai iniciar a postura ainda Ainda não botou não essa Ela ainda não botou Eu não lembro muito bem se ela também é filha da Brahma Eu não lembro não Eu vou ter que olhar nos meus arquivos aí Para mim ver se essa galinha aqui é filha do patriarca com a Brahma Ou qual é a mãe dela Eu estou fazendo um controle de genética de pai e mãe, né? Agora Para mim depois eu saber o choque de sangue que eu vou dar, né? E tentar tirar aves de porte maior Depois eu vou fazer um vídeo Falando sobre isso Explicando tudo em direitinho Como é que eu vou fazer Então, gente Já falei muito aqui nessa baia Já mostrei todas Aqui tem As cinco galinhas Tupetudo pescoço pelado E Esse galo não vai ficar nessa baia É só por enquanto Porque eu estou sem ter onde colocar Mas vai vir para cá Aquele tupetudo do último vídeo Se você não viu Dá um pulinho lá E vê o último vídeo Que é o vídeo dos frangos Dos frangos e das frangas Então vai vir um tupetudo branco Para formar baia com elas Para ficar igualzinho Eu quero fazer uma seleção mais igual, né? Então ele é tupeto de osso branco lá E também é pescoço pelado, de rabo Talvez vou colocar algumas tupetudas suras aqui também Vou ver aí como é que eu vou fazer mais para frente Aos poucos a gente vai selecionando E agora, gente Eu vou passar para Lá para as baias individuais Vamos lá ver as duas baias que estão prontas lá É as únicas que eu fiz até agora Devido ao tempo, não deu tempo mais fazer Mas vamos ver lá Como é que está As cruzas, né? As cruzas individual Do galo laranjão Pai desse galo aqui, sura E do pescoço pelado Pedreiro esbarbudo, né? Vamos ver quais galinhas estão lá Como é que estão os ovos e tudo Vamos para lá agora E é isso Vamos para lá Para as últimas baias Eita, gente Ele estava acabando de cobrir ela ali, né? Não deu para me filmar para vocês, não É... Vou... Vou estar, gente Finalizando o vídeo por aqui Nessas duas baias E as cruzes individuais lá Vai ficar para o outro vídeo Continuando, né? Então essa vai ser a primeira parte Das... Atualização aí das baias, tá? E é isso É... Acho que eu falei tudo aí Se não falei no próximo vídeo Eu complemento aí, tá? Então essa baia está assim Vamos aguardar aí As próximas... Cruzas As próximas galinhas Que eu vou estar botando por aqui, né? Então, gente É isso É... Vejam os outros vídeos E acompanhe o próximo Que vai ser o da... Das baias lá individuais, né? Vou dar bastante dica E falar sobre As cruzas em si Os objetivos lá da cruza Das cruzas e tudo mais Vamos lá Vamos continuando aí É... Os vídeos Da atualização da criação Valeu, gente Obrigadão a todos aí E a... Link Dos outros vídeos Na... No comentário, tá, gente? Nos comentários aí Tem link Clica lá nos comentários Que todos os vídeos Vocês vão chegar No primeiro vídeo Que eu comecei a fazer aí A atualização Valeu Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Se Deus quiser Tchau 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 Tchau